Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa top sacada dos negócios digitais. Feliz ano novo para você que está começando o ano agora. Hoje vou fazer essa top sacada com participação especial do Maltama, que é uma pessoa que está sempre presente, comentando, participando das nossas top sacadas. E ele deixou a seguinte pergunta, quais são as melhores estratégias para mostrar ao cliente o valor que o nosso produto tem? Bom, primeiro de tudo, a coisa mais importante é de fato o produto tem que ter um valor, tem que melhorar a vida do seu cliente em algum aspecto, ou resolver algum problema dele, ou levar ele para um ponto melhor na vida dele, o que nós chamamos de transformação. Se isso realmente acontece, é justo você explicitar todos os benefícios que o seu produto causa ao cliente. O que acontece no mundo tradicional, muitas vezes as pessoas deixam implícito os benefícios. Aqui nos negócios digitais, nós costumamos dizer que você precisa apresentar os benefícios, provar que os benefícios são reais e explicar por que os benefícios são de fato benefícios para as pessoas. E isso acontecendo, e você tendo clientes que já usaram o produto, uma forma de você provar que aquilo funciona, é mostrando os depoimentos e os resultados que outras pessoas obtêm através do seu produto. Então, trabalhe sempre para ter a transformação das pessoas e colher esses depoimentos de forma a você mostrar para outros clientes. Essa prova social, essa prova de que o produto funciona através de depoimentos legítimos, é uma das principais formas de você mostrar o valor do seu produto. Agora, também existem técnicas para isso. Nós costumamos nos negócios digitais ter uma técnica que nós chamamos de construção de oferta irresistível. Oferta irresistível é quando você mostra tanto o valor do seu produto que as pessoas acham que você está cobrando muito barato daquilo que você está vendendo. Para que você aprenda mais sobre oferta irresistível, eu já fiz top sacada sobre isso. Inclusive, esse é um tema que também está aqui no capítulo do Rafael Albetone, no livro Negócios Digitais. Mas eu já fiz uma aula específica sobre isso, que você pode encontrar no portal do livro Negócios Digitais, que você pode se inscrever gratuitamente no link junto a este vídeo. E lá dentro do portal, existe um curso gratuito de negócios digitais, que é uma curadoria de várias aulas que eu já fiz. E uma dessas aulas é uma aula de como construir uma oferta irresistível. E a oferta irresistível nada mais é do que responder exatamente o que o Maltama perguntou aqui. Como mostrar valor para as pessoas. É exatamente isso que se trata a construção de uma oferta irresistível. Então, meu convite para que você aprenda essas técnicas é clicar no link junto a este vídeo e fazer este curso gratuito. Lembrando sempre, o produto tem que de verdade melhorar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas em algum aspecto. Legal? Então, se você gostou dessa top sacada, curta, compartilhe, marque outras pessoas. E também, inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com.br e marque ali o sininho para que você seja notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Combinado assim? Então, vai lá, cadastre-se no portal agora mesmo, faça o curso e aprenda numa das aulas a construir a oferta irresistível e mostrar valor do seu produto ao seu cliente. Um grande abraço e até o vídeo de amanhã.